Vou conversar com o deputado Leonardo Gadeira, que está trazendo investimentos para a região de Sousa, inclusive também para o distrito de São Gonçalo, e entre outros projetos que o deputado está propondo também para a Paraíba. Vamos conversar, primeiramente, deputado, com relação a essa questão de São Gonçalo. Como é que vai ser esse investimento diretamente para os colunos? Pereira, inicialmente eu gostaria de agradecer pelo espaço e dizer que essa foi uma determinação da presidente Dilma Rousseff. Na verdade, quando eu tive uma audiência recentemente com o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, ele já me trouxe essas boas novas. A presidente Dilma alocou, no PAC nº 2, R$ 7,9 milhões para a revitalização do perímetro irrigado de São Gonçalo, dos quais R$ 4 milhões serão empregados na mudança do sistema de irrigação e R$ 3,9 milhões serão alocados para a aquisição de novos equipamentos. Com essa proposta, se levada a cabo, a nossa expectativa é de consumir uma quantidade de água muito menor do que fazemos hoje. Com isso, São Gonçalo estará quase que perenizado, porque há um estudo prévio que diz que, usando o modelo de microaspersão, São Gonçalo poderia passar três anos sem qualquer tipo de adução de água, que mesmo assim teria um contingente suficiente para o atendimento, tanto da produção de São Gonçalo quanto para a dessedentação humana e animal da cidade de Sousa, e nós daríamos tranquilidade para os nossos produtores e para as nossas comunidades urbanas. Eu acredito muito na determinação da presidente Dilma, acredito muito na determinação do ministro Fernando Bezerra Coelho, e por isso estou assinando embaixo esse compromisso. E esse investimento chegará a curto ou longo prazo? A curto prazo, a expectativa é de que esse dinheiro possa inicialmente ser empregado ainda no final de 2012. Durante todo o transcurso do ano de 2013, esses recursos seriam utilizados para a finalização desse projeto, para a consecução desse projeto. Eu repito, 4 milhões para a mudança do sistema de irrigação, hoje é por inundação, passaria a ser por microaspersão, e 3 milhões e 900 mil para a aquisição de novos equipamentos. Seria completamente outra São Gonçalo. Outra São Gonçalo. Há hoje um desperdício de água muito grande. Isso causa prejuízo para os produtores e causa insegurança para a comunidade de Sousa, porque a água de São Gonçalo é o manancial que nos abastece, que dá segurança para a população humana do centro de Sousa, por exemplo. Com essa mudança do sistema de irrigação, a gente traz economia para os nossos produtores, a gente traz segurança para os nossos habitantes, e faz com que o produto que a gente exporta, que hoje é reconhecido como o melhor do Brasil, a água de coco de Sousa é reconhecida como a melhor do Brasil, possa ser incrementada essa produção, e que eles tenham condições de melhorar esse processo cada vez mais, fazendo com que esse produto seja ainda mais reconhecido em todo o cenário nacional. Também está defendendo um projeto lá no Senado, no Congresso, em virtude da ajuda às pessoas que queiram mudar com relação à energia, que é a energia solar. E isso, as pessoas aderindo a esse projeto, vai ter também abatimento no imposto e tudo mais. Eu queria que o senhor pudesse falar sobre esse novo projeto. Portanto, eu precisei ressuscitar esse projeto do deputado Marcos Gadelha. E qual é o intento do projeto? Fazer com que as famílias e os pequenos negócios possam adquirir equipamentos que gerem energia limpa e renovável. Por exemplo, painéis para energia fotofoltoica, para energia solar, e os geradores de energia eólica. Como funcionaria? As famílias e os pequenos empreendimentos poderiam adquirir esses equipamentos, um pequeno comércio, uma pequena indústria, uma pequena fazenda, poderia adquirir esse tipo de equipamento, e teria um desconto no seu imposto de renda. Da mesma forma que você pode abater com o pagamento de escola particular dos seus filhos, com o pagamento de plano de saúde dos seus filhos, você poderia abater a aquisição desses equipamentos no imposto de renda devido, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. O que nós ganharíamos? Ganharíamos competitividade, esses produtos barateariam muito, nós ganharíamos uma matriz energética menos poluente, o Brasil já tem uma matriz energética bastante limpa, porque a gente usa muito hidrelétrica, mas esse modelo está praticamente esgotado. Onde tinha que se construir, já se construiu, hoje está em fase de implantação. Com isso, nós vamos disseminar essa cultura da energia limpa e renovável, vamos baratear o produto e vamos fazer com que cada família também economize, porque você vai depender menos da companhia de energia, você vai ter a sua própria geração de energia na sua casa. Então, ganhamos em todas as pontas, ganhamos do ponto de vista ambiental, ganhamos do ponto de vista financeiro e ganhamos do ponto de vista social. Curar da cidade de Sousa, da nossa região, que nos ouve agora, se isso for efetivamente aprovado, e está caminhando muito bem, porque teve o relatório favorável, o deputado Enolim, do estado de Tocantins, há cerca de 20 dias, deu um parecer favorável, se isso caminhar positivamente, for levado a cabo até o final da atual legislatura, você não tenha dúvida que um pequeno fazendeiro, um pequeno comerciante, um pequeno industrial da cidade de Sousa, vai ganhar em muito, porque ele vai adquirir esses equipamentos, vai pagar menos por eles, e ao longo da sua história, da história do seu comércio, da história do seu negócio, vai ganhar muito dinheiro, porque vai deixar de pagar para a Energiza, e isso vai ser um ganho considerável. e isso vai ser um ganho considerável.